Bom dia, pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo no canal Sabores da Europa Culinária. Tava um pouquinho sumida, mas eu voltei, gente! Vamos lá com receitinha nova? Hoje eu vou ensinar pra vocês a preparar um tagliatelle com salmão, gente! Salmão, se você tem creme de leite e latinha, você vai fazer um tagliatelle que você nunca come na sua vida. Vamos lá? Os ingredientes, o modo de preparação, voltei, gente! Deixa os comentários, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, porque vai ter muita novidade! Vamos lá? Os amores, vamos tirar a pele do salmão, se tiver, né? Se não tiver, não precisa. Então vocês vão tirar a pelezinha. E aí Tchau! 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 Um pedaço de manteiga, mais um pouco de sal, por último, a salsinha. Um pedaço de manteiga, mais um pouco de sal. Um pedaço de manteiga.